Olá, seja bem-vindo ao Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou autora do blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Como estudar com o YouTube e internet? Hoje em dia nós temos a internet como um grande facilitador para o estudo. Então, é muito bom que você a use, só que da maneira correta. Então, seja para você que está usando esse material como um complemento, então, por exemplo, utilizando vídeos do YouTube para complementar o seu estudo, tirar algumas dúvidas, ou seja, para você que vai estudar unicamente por conteúdo de YouTube, é muito importante que você se prepare antes de começar a estudar. Então, que você tenha muito bem definido quais são os pontos que você tem dúvida e que você precisa consultar. E no caso de você que está estudando, tenha a estrutura do seu edital muito bem separado, para que você vá assistindo aos vídeos, já sabendo exatamente que vídeo corresponde a que ponto do edital, para que você não fique repetindo e assistindo muitas vezes o mesmo ponto. Em ambos os casos, é muito importante que você só assista a um vídeo de um mesmo conteúdo se você não tiver entendido, não tiver gostado do vídeo anterior que você assistiu. Porque, às vezes, a gente, por insegurança, com a sensação de que cada professor vai falar um pouquinho além, a gente vai querendo assistir um monte de vídeo seguido, falando sobre o mesmo tema do edital, e com isso você acaba perdendo tempo, ouvindo muita informação repetida, quando, na verdade, você já poderia estar ou partindo para um próximo tópico, ou fazendo questões, aprofundando uma outra matéria. Então, organize-se. Uma dica legal é que você, antes de começar o seu estudo, você já procure no YouTube, por exemplo, os professores que você mais gosta. Começa a assistir, se você não conhece nenhum professor da matéria que você precisa, o vídeo, comece a assistir, comece a procurar, veja aquele que te agrada mais, seja o tom de voz, a forma de explicar, e você já deixa pré-selecionado. Porque aí você sabe que você vai assistir todas as aulas, por exemplo, de Direito Administrativo do Professor X, todas que você achar disponível. E você vai marcando ali no seu controle de edital, para você saber o que você já assistiu. Você pode usar também a internet, até mesmo o YouTube, para fazer questões. Hoje, a gente tem uma quantidade grande de sites, inclusive aqui na Folha Dirigida, que oferecem um banco de questões. Você pode fazer questões online, ter a correção com comentários elaborados por professores, alguns sites por alunos mesmo, que resolvem essas questões. Então, isso se torna uma fonte extra. Até mesmo no YouTube, você acha vídeos de questões comentadas, professores que fizeram revisões para provas, ou então comentaram provas que já ocorreram. Tudo isso pode ser usado de forma a facilitar e muito os seus estudos. Mas é muito importante que você tenha foco, para que você não se perca. Porque da mesma forma que a internet traz muito conteúdo, e isso é excelente, porque você tem uma variedade grande, também é um ponto ruim. Porque você, se quiser, olhando, ficar ansioso, deixar a ansiedade tomar conta de você, querer olhar tudo, um pouco de cada coisa, assiste um tópico, ah, não, isso aqui não está legal, deixa eu ir para outro. Ah, isso não está legal, deixa eu ir para outro. Você acaba perdendo um pouco de tempo. E um tempo que vamos combinar que é um bastante precioso durante a sua preparação. Então, esquematiza bem, estrutura bem o seu estudo, pré-seleciona quais são esses vídeos, quais são esses professores que você quer assistir, que isso vai te ajudar bastante no seu estudo na internet. Tá bom? E não deixa de comentar aqui embaixo do vídeo o que você achou. E também, se quiser deixar perguntas, quem sabe no próximo vídeo, eu estou aqui respondendo uma pergunta sua. Tá bom? Um beijo e até a próxima semana.